olá meninos e meninas do meu brasil nós estamos em semana já de comemoração natal tudo bom meu senhor tudo bom como é que vai as coisas tudo bem graças a deus hoje nós vamos fazer nosso primeiro especial de natal eu estou aqui no buraco da gia ea descrição do vídeo é o que você pode encontrar de bom para comprar agora para o natal na galeria bambu 1 que fica no buraco da gente presta atenção primeiro que é uma das galerias que está toda arrumada já pronta para o natal chegou aqui no buraco da gia desceu na rua principal logo vocês vão encontrar a galeria bambu 1 vamos ver o que que a gente vai encontrar aqui logo de cara t-shirts lindas qual o valor 10 reais a pena gente já tem gente comprando a promoção de 4 reais t-shirts a partir de 4 viu amiga pra você que ainda isso é varejo atacado no varejo tanto faz viu gente varejo atacado vem pra cá tem um cartãozinho qual é o nome da loja sei é é logo na entrada da galeria c e s logo na entrada da galeria bambu comecei bem né ó vai comprar blusas a partir de 4 reais pra todas as meninas aí da família e todo mundo vai achar que é preço de boutique vai achar que é caríssimo e é 4 reais viu que escândalo antes eu continuar aqui na galeria bambu 1 compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas compartilha esse vídeo para as atrasadinhas que ainda não compraram o presente de natal vou mostrar ótimas opções aqui para vocês na galeria bambu 1 seguindo a sampaissé e feirinha na madrugada 1 quanto é que tá o conjunto quanto é o sutiã de 14 e 19 de 14 e 19 reais gente variedade incrível de sutiãs viu quer comprar sutiãs vocês vão encontrar aqui também na galeria bambu 1 tem um cartãozinho da loja me empresta só o cartãozinho aí pronto dá o print gente renata salis lingerie ok vamos continuar brigada até mais pronto olá moça cheguei aqui na sala belli conceito me diga uma coisa o que é que tem de bom aqui para as comprar agora de compra atrasada para natal ainda tem alguma coisa conta aí pra mim não tem mais nada não ô meu deus do céu quanto é que tá esse esse macaquinho 30 reais são peças a partir de quanto de 30 sabe porque ela tá dizendo isso gente olha ela tá sem cor nenhuma tudo preto tudo tudo mas chega mais viu eu tenho peças a partir de 30 reais aqui na sala belli são tão lindas não compôs ainda o seu look para o final do ano aqui é o local tem um cartãozinho aí na sala belli ó gente as peças dela são lindas viu vale a pena vocês conferirem que especial viu segue instagram vai funcionar até domingo vai funcionar até domingo pronto olha a gente tudo é brigada viu tudo decorado tem luzes de natal ai meu ai amei demais tudo bom a gente está fazendo especialíssimo para as meninas que ainda não compraram no natal o especial da galeria bambu me diga onde é que eu estou agora na garota chica ai amo essa marca de margens blusa e lésbio quanto é que tá 20 para a revenda 20 para a revenda tá gente aí eu tenho essa calça transpassada e viscose de quanto 35 35 vamos ao conjunto pantacourt linda 25 mais 20 aqui é o local para você fazer o seu look para o final do ano não é isso tem vários modelos gente segue o instagram eu tô falando da garota chique mais uma super opção para você compor seu look de natal amei viu envia também né para todo o brasil e sim vai estar aberta até domingo sim muito bem muito bem olha aqui quer jeans bora pudim vai lá veste veste uma blusa na tua paquita que eu vou aqui para moda praia e vocês dois tem que se esconder vamos nem a voz pronto gente na galeria bambu vocês também vão encontrar biquínis e maiôs tá aqui o preço ainda é 25 reais não quanto é que tá o preço não maior é 30 mas o biquíni 25 é sim tô doida não gente e é tudo lindo ó tá vendo vai passar o reveillon aí o final do ano na praia toda linda e maravilhosa bronze do mar queridinho é eu não sei moda praia bronze do mar gostei olha aqui ó não é mais canga que chama como é que para eu para eu tá mas eu sou antiga na minha época era canga olha para eu os lindos a partir de 20 reais errei acertei e eu tenho saída de banho a partir de 15 a gente lindo né ai quanto ela ainda tá arrumando a paquita cheguei agora vamos os acessórios tudo bom nós estamos fazendo um especial para a galera que ainda não fez suas compras de natal aqui na galeria bambu um que é chique no último toda arrumada não tem erro de vocês não encontrarem viu gente é a única que tá toda arrumada né o que você tem de bom aqui gente olha o que acabou de chegar aqui um ponto de luz 40 centímetros excelente para presente 69 90 nós estamos falando de sonha romanel e acessórios isso é uma peça original romanel tá gente belíssimo belíssima ela é a mais celebridade de todas marca o rosto fora isso oi aqui é potinho amigas viu a gente encontra todo mundo aqui gente tem vários brincos para o filho para a cunhada para a irmã tudo com qualidade romanel chegou novidade também é óculos to be tem muita uma variedade incrível viu gente cada peça mais bela do que a outra aqui é o local para vocês comprarem qualquer tipo de presente até a virada do ano porque vai ficar aberto né sonha como é que vai ser o horário de funcionamento aqui o horário de funcionamento no caso vai abrir eu não sei se vai dar certo vai abrir na quinta-feira certo mas tudo bem dia 28 até o dia 28 a gente vai abrir dia 27 28 ok e para as minhas atrasadas que vão que vão comprar ainda seus presentes até domingo vai tá aberto domingo agora sim vai abrir quinta amanhã sexta sábado e domingo agora só para finalizar que a senhora vai conversar com a sonha me diga qual é a promoção lá do do da maleta na maleta qualquer óculos você já concorre a maleta e o sorteio será dia 22 comprando qualquer óculos você já concorre a essa maleta linda que é um porta óculos gente belíssimo e o sorteio é dia 22 ótima opção de presente viu belíssimo oi coração tudo bem gente elas estão todas prontas aqui para atender vocês cheguei agora na cheia de charme que também você vai comprar em atacado e aqui também tem varejo tem varejo aqui olha vai funcionar normal domingo vai sim ótima opção para presentear e para você arrasar também no final do ano tá eu adoro passar o fim do fim do ano com a roupa confortável um jeans bonito e cheia de charme a pessoa meu povo o meu deus do céu coloco a blusa da garota chique mais um dia cheia de charme aqui vocês vão ter calças aquelas detonadas super na moda variedade da cheia de charme gente é impressionante são modelos realmente olha isso lindo demais para presentear e vai tá aberto no sábado é tudo aqui na galeria bambu essa calça tá linda vamos para outra exclusividade vou mostrar aqui para vocês oi dona neuma dona neuma cheirosa minhas galo minhas garotas que ainda não compraram presente natal dona neuma cheirosa vai funcionar até domingo antes do natal e você pode vir aqui comprar o seu perfume importado ou boticário ou natura tem de tudo tem blomson também né me conta uma novidade aí dona neuma que é é a cara pra xampu gente o hidratante tudo da blossom pra criança os piquei ruxos aceita cartão aqui dona neuma aceita cartão e parcela viu muito bem atenção os ferantes que já conhecem a dona neuma e os que não conhecem nossa uau gente que presente maravilhoso que é isso de um pouco de vocês não tem noção do cheiro da loja gente é um negócio impressionante no mais também tem o paletas iluminadoras da ruby rose eu tenho um quarto quarteto de sobrancelhas também aqui é um ótimo local olha gente pra e me ama esse prime viu tem um gloss eudora todas as marcas hidratante aqui é o local pra vocês comprarem aquele presente do amigo secreto de última hora vem pra cá viu gente ei diretor tô me empolgando né deixa eu ir tchau tchau outra loja linda pra que vocês possam vir fazer suas compras de natal esse é o especial de natal viu dona gal aqui para a galeria bambu o diretor está me colocando crópedes lindos peças maravilhosas em rinda gente em viscolinho vocês só vão encontrar aqui ó pra presente a sabe aquele presente aqui tem atacado varejo na dona galma aquele presente que você vai dar no seu amigo secreto todo mundo vai dizer que você é rica é aqui viu e o preço é a partir de 28 né nem pra cá viu terra também vai ficar aberto domingo tá ai deixa eu pegar o contato aqui cadê o contato de dar o cartãozinho tudo bom na da camila acabou foi tudo pois diga o instagram instagram é terrasã moda e o nosso whatsapp é o nove noventa e sete doze três três oito meses aqui a gente tá atendendo online tá bom atendendo online aí olha tá aqui ó dá o print aí pronto diretor vão finalizar diretor já fui lá na cheia de charme deixa eu só pegar o cartão cadê o cartãozinho tô toda atarantada gente mas não é outra coisa não é porque aqui tem muita muita novidade mesmo ó cheia de charme a loja que a gente visitou de jeans tá show de bola né vamos nessa pronto diretor vamos nós vamos finalizar meus amores eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro especial de natal de 2019 estamos aqui na galeria bambu 1 que é uma galeria bem diversificada vocês viram aí de moda praia a perfumaria é dentro do buraco da gira dentro do buraco da gira já mostrou comigo viu diretor e desceu na rua principal vai olhando assim a as galerias do seu lado do seu lado direito você logo vai ver galeria bambu 1 toda arrumada pronta pro natal viu gente vai estar aberto todas as lojas então se você precisa comprar aquele presente de natal e ainda não comprou vem pra cá você vai encontrar o presente adequado além de montar seu look maravilhoso mais um especial prometi pra vocês segue a noção passei ferida madrugada 1 então todos os fabricantes da galeria bambu segue compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas diga que é mais diretor e pronto curte tá não esquece curte sem a acenda não se eu falar acenda o sininho a dona julia vai brigar comigo aperta aí para vocês verem um sininho balançar viu um beijo tchau eu estou falando um beijo tchau eu estou falando um beijo tchau eu estou falando um beijo tchau tchau